Fala pessoal, tudo tranquilo aí com vocês? Começar mais um videozão aí pro canal, gente Do Bridgest 2656517 Gente, esse pneu aqui Diz o cliente que esse pneu é de lojista, né? Aí o cliente falou que chegou lá Isso aqui foi uma bala perdida, pessoal, ó Dá uma olhada só A bala entrou aqui, um tiroteio no meio da rua Acabou sobrando pro pneu Ainda bem, né? Que não aconteceu nada de mais grave Foi só o pneu Ó só, galera, interessante até, ó Conforme a temperatura que ela entra Ela entra certinho, fica arredondinha Ainda bem que foi só o pneu mesmo Vamos ver pro lado de dentro Tá lá Ó como é que ficou Certo, gente? Então eu vou fazer esse pneuzinho Hoje aí pra vocês verem Vou lixar ele aqui e já volto Pronto, galera, aí, ó Já tá lixadinho Interessante é que é redondinho mesmo, ó Eu pensei que estraçalhava o pneu, sei lá Mas ele fica arredondinho Do lado de dentro O bichinho é pesado, hein? Tá lá Não precisa lixar muito também Com certinho, levinho e pequeno Certo, gente? Então é isso aí Agora eu vou costurar ele aqui Vou pôr as lona nele E já mostro pra vocês como é que ele vai ficar Só pra pôr na máquina, beleza? Pronto, galera, aí, ó Materialzinho já colocado Costuradinho Tudo certinho Lá de dentro Olha lá como é que fica Não precisa puxar até em cima Não vem até o meio mais do pneu Não é muito largo Certo, galera? Essas são as vantagens de se costurar um pneu Então é isso aí, pessoal Agora eu vou pôr ele na máquina aqui Na hora que ele sair da máquina Eu mostro pra vocês o resultado final, beleza? Pronto, pessoal, aí, ó O pneuzinho já ficou novo de novo, aí, ó Lá de fora, do lado de dentro Vou virar ele aqui Olha lá como é que fica legalzinho, tá vendo? Uma lona só a gente usa Ele fica bem Com certo levinho Pra ir de pouco chumbo quando for balancear Com garantia, né, pessoal? Como esse pneu tá com o dot vencido aqui Ele tem seis meses de garantia Mesmo assim, seis meses Então é isso aí, galera O videozão foi esse aí Se você gostou, deixa um joinha pra ajudar Escreve aí no canal Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários Que eu respondo Vou deixar o contato aqui embaixo na descrição Se for de São Paulo, aí, da Zona Leste E tiver um corte assim, o pior É só entrar em contato aí Que a gente arruma, beleza? Obrigado pela atenção de vocês aí Tchau, 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 tchau